Quem pensa que famoso consegue bular regras e sair impune, se enganou. E a Sabrina vai lembrar agora uma coisa que aconteceu muito chata, envolvendo um cara muito, muito famoso no Brasil. Sim, gente, é o caso do cantor Wesley Safadão e a esposa dele, a Tiane Dantas. Olha só, o casal deve responder na justiça do Ceará pelos crimes de peculato e infração de medida sanitária. Quem tem mais informações direto de Fortaleza, no Ceará, é a repórter Thea Morel. Repercute sim, até porque provavelmente esse é o caso de figura pública, né, que furou fila aqui em Fortaleza, mais conhecido do resto do país, né. E agora a gente teve a conclusão do inquérito por parte da polícia. Nós tivemos aí dois meses de investigação e pelo menos 19 pessoas ouvidas. E sim, oito pessoas foram indiciadas. Entre essas pessoas estão o Wesley Safadão, a mulher dele, Tiane Dantas, a assessora, que também tomou vacina no mesmo dia que eles, três funcionários da Secretaria de Saúde e duas pessoas que fizeram essa ponte aí entre o cantor e entre realmente os funcionários públicos aqui de Fortaleza. Eles vão ter que responder agora, viu, Geraldo, pelo crime de peculato, que é quando existe aí um privilégio, quando o funcionário público dá um privilégio, ou seja para si mesmo ou para terceiros, como foi o caso aí do cantor e da mulher dele, da Tiane Dantas, e vão ter que responder também por infração de medidas sanitárias. Só quem pega aí um indiciamento mais leve é a assessora do cantor, que só vai responder pela infração de medidas sanitárias. E aí, esses crimes, eles podem gerar uma reclusão de até 13 anos. A polícia também concluiu nessa investigação que não houve, pelo menos, nenhum tipo de ajuste financeiro. Quer dizer, o cantor, a mulher dele não chegou a pagar aí para os funcionários públicos aqui de Fortaleza para receberem a vacina. No entanto, houve sim um ajuste prévio. A gente sabe que o Wesley Safadão, ele não se vacinou no local onde ele estava agendado, ele foi para um outro local e aí, nessa ocasião, a mulher dele, a Tiane Dantas, que nem estava ainda na idade de receber a imunização, acabou também recebendo a vacina da Covid-19. Esse ajuste prévio que aconteceu, esse contato entre partes, que gera aí o crime de peculato e, portanto, essas pessoas foram indiciadas. Esse inquérito é remetido agora para o Ministério Público do Ceará, que vai decidir se oferece ou não oferece essa denúncia aí para a Justiça cearense. Bem, virou caso de polícia e que, na forma da Justiça, o senhor Wesley Safadão e esposa e comitiva sejam punidos na forma da lei. E eles não quiseram responder sobre tudo isso que está acontecendo, a assessoria não quis se manifestar. Balanço acompanha. E aí E aí